Agora, o comentário final. Vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, jogo adiado por conta das queimadas no estado de São Paulo e em todo o Brasil. O Guarani, que estava embalado na época, vinha de vitória contra a Chapecoense por 4x1, 4x0. Um empate em casa contra o Santos por 1x1 e esse jogo seria na sequência, que foi quebrado. E o Guarani começou jogando como se estivesse naquela sequência boa. Abriu o marcador com o Caio Dantas, sofreu o empate, é verdade, mas foi para o intervalo com 2x1 na bagagem. Eu e o Gustavo Marques transmitimos o jogo e estávamos aqui já fazendo contas com a vitória do Guarani e também torcendo, também já pensando em seus concorrentes. O Guarani, na próxima rodada, irá enfrentar a equipe do CRP e depois irá enfrentar o Derby. Pois bem, o Guarani leva o empate no pênalti bobo do camisa número 7 Marcelinho, que entrou no lugar do João Vitor. E no final do jogo, o Pegorari acabou ali uma bola cruzada da direita, da pequena área. O goleiro inteiro na bola acabou errando o soco e acabou resvalando ali no jogador Alexandre Jesus. E a bola acabou morrendo no fundo da rede e o Guarani foi derrotado fora de casa. Duas partidas fora de casa, perdeu para o Ituano, perdeu agora para o Botafogo. E matematicamente, não. Matematicamente o Guarani ainda tem chances. Mas, moralmente, virtualmente, essa partida, essa partida oficial, não levando em consideração as últimas partidas, mas essa partida aqui pode se decretar que o Guarani está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, com muita dor no coração. Com muita dor no coração, admitir isso. E agora nós vamos aguardar, esperar os responsáveis, os sócios do desastre, aparecerem e darem uma satisfação para os torcedores. Mas, mesmo assim, nada, 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 nada vai mudar. A incompetência, o descaso do Campeonato Paulista, quando você começa, você termina 12 rodadas com duas vitórias, ali no fio da navalha, quase caindo para a Série A2, e você entra no Campeonato Brasileiro com nível altíssimo, com 70% dos jogadores que você disputou o Campeonato Paulista. Ou seja, o manual do rebaixamento estava escrito e o Guarani insistiu em seguir a cartilha. Pois bem, então, a partir de hoje, irei, dessa forma, tratar as últimas partidas do Guarani até o final do Campeonato. O Guarani, a próxima despedida do Guarani da Série B, será contra a equipe do Série B, em casa, segunda-feira, às 21h, aqui, conosco, nos canais Futebol Interior. Comentário final Tchau! 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 Tchau.